O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, acabou de determinar que está negado o habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula durante o dia que era sobre ser impossibilitada a prisão do Lula logo depois do fim dos recursos na segunda instância. Bom, Humberto Martins tomou uma decisão provisória, essa decisão vai ser levada à quinta turma do Superior Tribunal de Justiça e aí você vai ter uma decisão definitiva com relação a esse habeas corpus. Lula tem medo então de ser preso antes que o processo seja julgado pelo Superior Tribunal Federal e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e justamente para evitar essa prisão em curto prazo, que pode acontecer ainda no mês de fevereiro, ele entrou com esse recurso que foi negado. Lula ainda tem o recurso dos embargos declaratórios dentro do TRF4, depois se esgotam todos os recursos dele dentro da segunda instância e aí sim, já é possível e não é tão improvável assim um pedido de prisão do ex-presidente da República. Então é uma derrota importante para a defesa do Lula. A questão é observar se essa quinta turma do STJ vai realmente concordar com a decisão do presidente em exercício. Pode ser que a decisão seja mudada, são cinco ministros que vão votar. Então vamos acompanhando mais uma atualização então sobre a situação do ex-presidente Lula. Um abraço e até o próximo vídeo.